Antes de fazer esse vídeo, eu quero pedir desculpa pra vocês Por favor, gente, me desculpa pela demora de fazer vídeo aqui no canal Eu estava sem ideia, totalmente sem ideia Mas a minha linda, minha, maravilhosa e perfeita A deusa desse Brasil, desse mundo Teve uma ideia, várias ideias, né? Então fiquem atentos aqui no canal Eu vou me ver a surpresa pra vocês com a minha amiga Ó, spoiler Então fiquem ligadinha no canal Então é isso, ó Um beijão, acompanha o vídeo que tá top Eu vou passar um close, né? Porque se não houver um monte de gente no meu comentário, comentário Por favor, né? Por favor Não entendi foi nada Oi, meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo é até hoje, espero que vocês gostem do tipo de vídeo que eu trouxe pra vocês Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever aqui no canal Apertar o sininho e não esquecer para você não perder nenhum vídeo Deixar o seu like e saber que você gosta de ver vídeo Me seguir lá na minha redes sociais que estão aparecendo aqui na tela pra vocês E compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos O vídeo de hoje eu já trouxe aqui no canal Mas eu vim trazer pra vocês mostrando mais detalhado e tal De um estilo melhor, mais vibes Que é como baixar credits e como editar pelo Lightroom Eu já trouxe de como editar pelo Lightroom Não baixar credits Mas hoje eu vim ensinar pra vocês como baixar Eu acho que eu não ensinei Nossa, mas eu vim trazer pra vocês de novo com mais cuidado Mostrando tudo direitinho Pra quem não sabe o que, Lightroom é um aplicativo onde edita fotos que todo mundo usa Eu acho que até o pessoal que fala inglês internacional, pra lá pra fora usa esse aplicativo Porque ele é tão bom, mas tão bom, que eu acho que até eles usam Que precisa baixar credits pra poder editar as fotos Pra ficar com aquela cor vermelhinha, não tem que todo mundo usa Então, pelo Lightroom Mas precisa de baixar credits Além dos efeitos rosinhas, vermelhinhas Tem uns efeitos da cor tipo azul Uma cor de laranjada mais vibe No estilo mais tipo vintage, às vezes assim Mas é muito fácil Então eu vou ensinar pra vocês como editar fotos pelo Lightroom E como baixar credits Então é isso Eu espero que gostem Então bora pro vídeo Mano Tem demência? Gente, vocês vão precisar apenas de dois aplicativos Que é o Instagram e o Lightroom Primeiro, vocês vão pelo Instagram Entrando no Instagram, vocês vão na aba de procurar E vão aqui, ó Procurar Dix Presents Que são onde tem os efeitos Isso se chama Presents Isso significa Presents, ó São efeitos dessas cores assim, ó Tá vendo? Bem asteric Bem vintage Essas coisas assim, ó Gente, eu sou apaixonada por esse efeito Olha só, gente Meu Deus Eu venho aqui Eu surto Tenho surto coletivo Olha só, gente Como não surtar isso daqui? Olha só Que efeito maravilhoso, gente Meu Deus Oh my God Nossa, gente Eu amei esse aqui Eu necessito desse efeito Então a gente vem aqui, ó Na descrição da foto, né O nome é Feed Color E está liberado Então eu saio Gravo o nome Feed Color Venho aqui, ó No link que eles colocam aqui Na descrição do Instagram deles Na bio Vocês vão em Presents Individuais Minha internet não está colaborando Aí vocês vão procurar aqui, ó O nome É em ordem alfabética Então relaxem, tá, gente? O que vocês acham faz? É Feed Color Aqui, ó Achei Aí vai abrir aqui Vocês Gente, não é bem assim Abriu aqui E apertou esse negocinho aqui Não, não é assim Demora, demora Vocês venham aqui Eu falei que demora, mas é rapidinho, ó Copiar link Pronto Link copiado Escrita aqui Vocês vão no Chrome Vocês vêm aqui em cima no Chrome Colar E vai direto abrindo o efeito que você quer Antes já tinha até o efeito Que eu tinha baixado Agora sim Você pode vir aqui E fazer o efeito Baixar o efeito Que tipo assim É bem rapidinho, né? Se você baixar do primeiro lá De primeira não vai Porque vai dar erro Então tem que fazer o ajeitinho que eu ensinei Aí tá aqui, ó Esse é o efeito Vocês vêm aqui, ó Compartilhar Adicionar Ao Lightroom Pronto Agora vocês vêm no Lightroom Escolha uma foto que você quer Você adicionou a foto que você quis Você vem aqui em tudo Eu já tenho vários efeitos baixados aqui Então, ó Eu venho no efeito que eu baixei Agora, que é esse aqui Clica em cima Vocês vão nesses três pontinhos aqui em cima E coloca assim, ó Copiar configurações Que é tipo copiar o efeito Entendeu? Aí vocês procuram a foto Que é essa daqui Vai nos três pontinhos Em colar configurações Que é a mesma coisa de colar efeito Olha, nossa, gente Ficou muito rosa Então, você pode ajustar e tal Mas você tem que ver se esse efeito Não fica bom mesmo Então eu venho nesse daqui Por exemplo, ó Que eu baixei já faz tempinho Faz a mesma coisinha Que eu ensinei Copiar Configurações Vem aqui Colar configurações Ó Nossa Esse efeito bateu muito bem, gente Eu amei Então é isso, galera Bem rapidinho Fácil e prático Pra vocês aí Eu espero que tenham gostado da dica E aí? Vocês gostaram do vídeo? Eu espero muito que sim Deixem nos comentários o que acharam Quiserem que eu trago mais tipo de edição Um truque de edição De coisas assim Eu trago pra vocês também Porque vocês não aprendem sorrindo Que eu não passei chorando, né? Quede Mas é isso, meus amores Um beijão E até o próximo vídeo Mãe Tchau 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 Tchau